Agora ou nunca serás meu bem E minha vida, tua também Carinho, eu te darei E para sempre, te adorarei Agora ou nunca serás meu bem E minha vida, tua também Carinho, eu te darei E para sempre, te adorarei Quanto eu te quero Quanto eu te adoro Eu te veneno Teu amor e amor Venha comigo Para toda a vida Pois de meu amor Será só teu, querida Eu te adoro Agora ou nunca serás meu bem E minha vida, tua também Carinho, eu te darei E para sempre, te adorarei E para sempre, te adorarei E para sempre, te adorarei Eu te adoro E para sempre, te adoro E você pensar如何